O curso foi testar o extremo, foi chegar a um ponto de eu realmente passar os limites, eu não digo os limites, mas chegar até a um ponto de encarar o meu corpo no seu limite e perceber que eu podia ir além, que é incrível, é uma transcendência do corpo sem absolutamente nada, nada que é externo, é a energia que vem de dentro de ti através de respiração e movimento, então não existe outra coisa que pode te transcendendo ser você mesmo, você ser responsável pela sua elevação, isso é incrível. Acho que as pessoas não estão acostumadas com isso, por isso que a gente fala que é um desafio, porque na verdade é para ser o nosso normal, é para ser o nosso consciente. A Paula mostra isso muito fácil, ela mostra que é uma simplicidade enorme, a gente estava fazendo uma meditação, o Hort ali, e ela disse assim, uma hora, bem no início, a primeira meditação que a gente foi fazer, e a pessoa errou e ela disse, se você errou, putz, errou, volta e continua, e eu olhei para ela e disse, como é simples, só volta e continua, então acho que o curso meio que me trouxe isso também, sabe? Volta, continua, volta para dentro, continua a caminhar, porque pode parecer estranho, mas eu acho que eu já sabia um pouco disso, mas o que a Paula e todo o Tantra que foi apresentado para mim trouxe é que realmente está dentro de mim, não é só uma suposição, é uma certeza absoluta. Eu gostei muito de poder compartilhar com todos os meus amigos isso também, porque agora a gente é uma família, né? A gente forma uma família depois do curso, e a gente poder dizer, nossa, essas pessoas todas compartilharam da minha dor, da minha transcendência e agora desse momento de consciência. Então, eu acho que pode dizer que meus olhos estão brilhando mais, não só dessa luz, sabe? Que está emanando, sim, agora mesmo de dentro do meu peito, mas de cada uma dessas pessoas, porque tu acaba se ligando com todas as pessoas que ficaram com o tiro no curso, todas as pessoas, cada uma. Esse retiro não é só um retiro de carnaval, ele é uma transcendência, nossa, inigualável, assim, sem explicação, não tem palavras para descrever, é só vendo e sentindo. Você encontra aqui irmãos, assim, irmãos que eu digo não, é por causa da irmandade, fica uma cumplicidade, sabe? É como se, eu sei que pode parecer estranho, mas você chega em pontos que você vai entrar em grande intimidade com pessoas que você não tem tanta convivência. E daí, quando você entra nesse momento, é que você percebe, na verdade, que é uma irmandade. O que é realmente, né? Porque ali não está uma pessoa desconhecida, você já conhece ela, porque você conhece todas, porque nós todos estamos aqui por um propósito único. Então, não sei explicar direito, é uma ligação das nossas relações que transcende o corpo, o rosto, o relacionamento de menos de 24 horas, sabe? É reconhecer o outro como um ser completo, como você, sabe? É o espelho mesmo. É olhar para aquele ser, homem, mulher, não importa. E você reconhecer você nele. Saber que você está tocando o divino, como a Paula nos falou. E que o divino é você quando você se toca. E o divino é você quando você toca no outro. E que o divino é o outro quando toca em você também. É incrível isso. Eu acho que é um nível de consciência que a gente pega através da respiração e de todos esses toques que, nossa, não tem como não sair daqui mexido. Mexido com o nome, com a tua energia, mas principalmente das nossas relações. Sabe? Eu vou ser daqui olhando com certeza as pessoas diferente. Sabe? Olhando o mundo diferente. Olhando as pessoas ao meu redor. As situações ao meu redor. Não dando tanta importância, assim, para coisas que eu sei que vão acabar muitas vezes tão efêmeras, tão rápido. Sabe? Não dando tanta importância para um futuro suposto. Mas mais presente real. Para a consciência que eu tenho aqui agora. Esse aprendizado é muito maior do que qualquer técnica de massagem. Qualquer método, teoria. Sabe? É uma cura mesmo. Eu mesmo pedia muita cura do meu corpo. E eu troquei disso. Eu estou com a cura da minha alma. Eu acho que é isso, na verdade, que a gente pode dizer. É só muito amor, sabe? É muito amor. Eu estou com a cura da minha alma.